Março é mês de aniversário aqui no Premium Auto Shopping, é um mega feirão para você aproveitar no mês de aniversário. Aliás, o Premium Auto Shopping é referência em automóveis, é o mais completo aqui do ABCD. Quer ter uma ideia? São mais de 1.500 ofertas, além disso uma infinidade de serviços, porque tem financeiras, vistorias e uma infraestrutura completa de auto shopping. Tudo isso sem burocracia, taxas a partir de 0,56 ao mês. Primeira parcela em até 45 dias, então você tem que correr e aproveitar. É mega feirão de aniversário, vem comigo que eu vou te mostrar. E olha aí, tem Rodcar Multimarcas, trazendo, por exemplo, um Up TSI Move 2016, ele é completo flex. Preço, R$ 42.900, ligue 5573-1112. Via Premium, tem para você, por exemplo, um Versa, esse é S1.0 2019, o carro está novo, completo, tem só 19 mil quilômetros e o preço R$ 43.900. Liga, vem buscar 4942-2227. E vem chegando Scuderia, tem Civic EX 2017, o carro automático, completo, banco de couro e garantia de fábrica. Preço, R$ 81.900 e o telefone é o 4941-0349. Vem pra cá! E na Militellos tem Sandero 1.0 Expression 2019, novo, hein? Completo com ar e direção. R$ 37.900, 3380-6411. E tem mais, vem comigo! E olha a NASA Mix, veículos. Pra você que gosta de SUV, tem Honda CR-V 2008. O carro é completo 4x4 com teto solar, R$ 41.900. Telefone que é WhatsApp, 9400-2413. Scar Motors tem Honda Civic EX 2018, o carro é muito novo, é completo, com couro, multimídia, com apenas 18 mil quilômetros, garantia de fábrica ainda, hein? R$ 88.900, telefone é 4941-3899. Tem GT3 multimarcas com Prisma 1.4 LTZ 2015. Tem ar, direção, carro é automático, vidros e travas elétricos, sistema MyLink. De R$ 44.990 por R$ 43.990, 4853-2855. Chegando agora, a F Motors, trazendo CR-V LX 2011. O carro é completo com todas as revisões feitas na Honda. Preço, R$ 44.900. Liga no 3380-1122 e vemos cá! E seu carro multimarcas tem Specyfox. É 2014, o carro é completo, com rodas de liga leve. Preço, tá muito bom, R$ 36.900. Telefone é o 5908-1339. Só que tem mais. Carflex tem Nissan Sentra 2013, com couro, a direção é ideal pra você que trabalha com aplicativo, hein? O carro é completo, R$ 32.900. 4941-6736. Vem comigo! Conferindo agora o Insta Motors, tem Bora 2.0, carro automático 2007. Ele tem rodas, ar digital e multimídia, hein? Oportunidade por apenas R$ 20.990, 4942-2997. A1 Motors, pra você que procura o carro numa condição especial, tem Palio Fire 2016, com ar-condicionado de direção hidráulica. Sem entrada, mais 48 parcelas de R$ 799, 3939-4140. E olha aí a M3 Multimarcas, trazendo uma linda Hilux 2014, com CD 4x4 Flex, preço R$ 80.990. E o telefone do Bom Negócio é o 2507-3532. Vem que tem mais! E tem também a Valente Veículos, com Fox 1.0 Blue Motion, 2014, o carro é completo, top de linha. Única dona, R$ 31.990, 4942-3777. Shelby Motors, olha só, um Onix LTZ 1.4 2018, completo, ele é mecânico. R$ 48.900, você pode ligar agora no 4472-2208, vem pra cá. E olha a Gabriel Automóveis, com Volkswagen Golf TSI 2015, tem borboleta no volante, central multimídia, banco de couro e é turbo, hein? R$ 68.990, 4941-4776. E agora você confere RB Autos, com Prisma 2014, LTZ completo e MyLink. Olha o preço bom, R$ 41.990, 3367-1010. Gostou? Vem buscar! Coqueiro Automóveis, olha só, é um Voyage, esse é 1.6 2014, o carro é completo com multimídia, por apenas R$ 33.900. E o telefone, 3380-1672. Femar Veículos, tem Toyota Corolla, XEI, o carro é automático 2009, completo, com piloto automático. Preço R$ 41.900 e o telefone é o 3409-8962. JCM Motors, olha aí o Onix, esse é 1.4, o mecânico 2015, com ar-condicionado, direção elétrica, vidros e travas elétricos com MyLink. R$ 37.990, 94353-4333. E aí, já escolheu o seu carro? São muitas ofertas e muitos benefícios no mega feirão, no mês de aniversário, aqui no Premium Auto Shopping. Então, eles estão te esperando aqui neste final de semana. Estrada das Lágrimas, número 77, Rua de Ramos, São Bernardo do Campo. Você pode acessar o site premiumautoshopping.com.br. Premium, porque aqui quem tem mais valor é você. Vem! 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 Vem!